Mas quero casar com a senhora. Você não casa comigo não. Quem casa comigo é aquele outro Benedito. Ah, você quer casar com outro Benedito? Mais bonito do que eu. Não, mas porque ele é... Você quer casar com outro Benedito por quê? Ele é mais bonito do que eu? Não, não, porque ele sabe trabalhar. Não vai casar com o Benedito difícil não. Mas ele não quer casar comigo. Vai casar com outro Benedito. Porque o outro Benedito sabe trabalhar. Me chamou de preguiçoso, vózinha. A senhora me chamou de preguiçoso. A senhora me chamou de preguiçoso, vózinha. Eu também não. E porque só disse que quer casar com outro Benedito. Porque ele sabe trabalhar. Me chamou de preguiçoso. Pois é, gente. Eu queria tanto que a comadrena me considerasse. A senhora ouvi dizer que ela não me considera do tanto que considera um jumento. Eu não disse isso, não. A senhora não disse isso, vózinha. Eu disse, não. A senhora me considera? Considera. Que tanto? Muito. Do tanto de um burro? Não. Do tanto de uma pessoa. Ah, vózinha. Eu não considero do tanto de uma pessoa. Aí a comadrena vandete chegou aqui em casa e falou. Pô, eu estou sabendo que a comadrena Adelina não tem nem onde cair. Ela me falou, vózinha. Eu só não tinha nem onde cair. Não tem nem onde cair.